Eu estava numa coletiva com o ministro Luiz Marinho, ele falou, o governo Bolsonaro foi terrível, mas as bases da maldição desses últimos quatro anos foram firmadas com o Temer naqueles dois anos. E como é que você viu o Temer e o Bolsonaro sendo espectador aí de ministra, senadora, a sua posição hoje? Pedro, é o seguinte, a gente não pode nunca esquecer que o golpe contra nós, contra o país, contra a soberania popular, contra os interesses... Não era só contra o governo da Dilma, essa que é a questão. Não, não, não era, não era. Porque é o seguinte, nós tivemos a felicidade e a infelicidade de termos, durante o período do Lula e da Dilma, de ter descoberto o pré-sal, uma riqueza fantástica, né?